Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, acabei de entrar no servidorzinho aqui, tropa, e é aquele servidor Fúria, tá? Porém, é aquele mapa Aurora, tá, galera? Aquele mapa que é bom até, galera. O mapa não é tão ruim assim, não. Só que ele se torna horrível por causa da base boot. Vou dar liberação pra tentar nascer ali, ó. Do lado da base boot, tropa. Eu já vou fazer a base aqui, galera. Não é nem pra mim pegar a base boot, não, tá, galera? É porque tem dois dias já que não inicia Blood Continente. Tá só iniciando aquela... né? Não vou nem xingar, né? É bem, aquela porcaíra daquele mapa... Já xinguei. Latina! Aquela porcaíra daquele mapa... é... Ilha do despertar, né, tropa? Ninguém gosta de jogar aquilo lá. Não sei pra que eles estão lançando aquilo lá direto, né? Mas enfim, galera. É... Eu tô iniciando o servidorzinho aqui, tropa. Já que eu não vou ficar no servidor, eu decidi fazer um teste, galera. Eu vou iniciar o servidor gastando dinheiro. Bem, é isso mesmo. Comprando minério. É, comprando tudo, galera. Até combustível aqui eu vou comprar, bem. Tem esse jarvãozinho que tá ali do lado, tropa. Ela tá cheia de forja já queimando, tá? Eu tinha entrado na outra conta que eu tinha feita a recarga, né, galera. Porque fica mais barato que sempre na primeira conta você ganha o dobro de cupom, né? Então eu recarreguei lá 300 cupom, 320, se não me engano. É... E ganhei 600 e pouco, tá? Daí comprei lá... é... Aqui do fura, galera. Se não me engano, é 40k de sufuro. Então eu comprei, eu acho que 4 de 40k. Foi bastante sufuro, tá, galera? Aí comprei ferro também, pedra, madeira, combustível, peça também comprei. Até peça eu comprei, tropa. É isso mesmo, bem. Bom, galera, agora aqui, como vocês podem ver, ó, eu só transferi o loot ali do outro jarvão, né, tropa? Que já tava até queimando, como eu falei pra vocês. E daí, enquanto eu logava nessa conta aqui, galera, eu já tinha um pouco de ferro queimar, tá? Vocês podem ver que eu comprei madeira e pedra que vem junto, né? Até as pedras eu joguei fora, porque encheu o gabinete, tá? Agora aqui eu já vou upar as fundações daqui a pouquinho e enchi de forja, né, galera? Na verdade, as forjas eu só transportei de uma base pra outra, né, de um jarvão pro outro. Bom, mas enfim, galera, agora eu já aprendi a bomba óleo também, ó, bancada já avançada. E nem fiz a missão ainda, tropa. Vocês podem ver que eu tô com level 1, bem. Por quê? Porque eu entrei na outra conta, né, galera? Eu tava farmando na outra conta que eu tava comprando o minério, beleza? Bom, e agora vamos começar a farmar rua, galera, subir leve aqui pra mim fazer o nosso torrador, né, galera? É, e outra coisa, é porque eu deixei... Ó, tem uma platina aqui, hein? Platina, você é coxinha safada. Vem de frente, rapaz, de frente, você não aguenta o alvo, você vai morrer com a bosta. Tomou 70, não corre não, você sabe? Olha a rolada, vem aqui, você vai sentir a rolada do alvo, rapaz. Vem aqui, platina, tomou a tramontina, vem aqui, rapaz. Eu vou afiar a tramontina no seu lombo. Platina, respeitou. Ui, usou o reviver. Tá achando que vai matar o alvo com o reviver, você não vai matar o alvo, platina, agora eu vou matar ele na dor, eu trovo, só pra ele aprender. Você já usou o reviver só pra matar o alvo, vai. Toma, coitado. Pegou de raspão, tropa. Usa o reviver de novo, platina. Vai, eu sei que você quer usar, platina, eu sei, bem. Eu vou te matar no machado agora, pra você aprender, bem. Coitado do seriguelo, o sonho dele é matar o alvo, bem. Tá igual, galera, falando isso, uma hora ou outra aí, você vai ver que tá tampado algum nomezinho que vai aparecer ali na hora que alguém mata alguém, ou aparecer na minha frente ali, eu sempre vou tampar o nomezinho, tá? Quer um bootzinho, tropa, querendo a atenção no servidor? Né, bem. E aí, eu falei pra eles se tornarem invisíveis, né, tropa? Agora, coitado do platina, tropa, dá dó, viu, galera? Sinceramente, dá dó, mas é a vida, né, galera? Sempre tem esse tipo de gente, infelizmente, o mundo tá cheio de doentes, né, tropa? Infelizmente, é a vida, né, bem. É, trouxa é quem dá moral pra esse tipo de gente, né, galera? Mas, enfim, galera, como eu falei pra vocês, aqui, ó, o platinota falando. Ah, você não tá no servo não, né? E é o China, galera, eu tava farmando aqui do lado da base dele, ó. Farmando não, né? Tava procurando base pra raidar, né, tropa? Porque esse mapa aqui eu não vou farmar, galera, nada. Eu só farmei em rua ali, galera, só porque eu tinha que subir leve, tá? Senão eu não ia nem farmar também, não. Então eu quero começar o servidor como se os gringos começassem, né, tropa? Eu vou imaginar que eu sou um gringo aqui agora, iniciando o servidor, bem. Comprando tudo que tem dentro do jogo, tropa. E aí, depois fica falando que BR é... O servidor de BR é fácil de jogar, né? Esses gringos safados. Safado! Eu odeio gringos, tropa. Odeio gringos, bem. No jogo, né, platinota? Que óbvio, né, bem? Que a maioria das vezes que patrocina o servidor aí são os gringos, né, tropa? Mas eu odeio gringos, né, bem? Mas é dentro do jogo, né, platinota? Então sempre... Sempre quando eu quito do servidor, eu falo pra galera. Ó, não... Pega o loot ali. Alguém rodou o loot, só que eu deixo a base, né? Eu falo pros platinhos. Platinho, não tem loot na base. Ah, vamos lá. Ó, o dono da base? Que isso, ele vai achar o raio dar logo isso aqui. Ah, vamos! Aqui nessa base é minha, bem. Deixa eu tampar logo isso daqui pra ele não sair, beleza. Pronto. Sai, 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 sai! Que isso? Ai, tira da mãe. Boa, platinho. Jogou muito, jogou muito, platinota. Platinho, velho, jogou bem, tropa. Olha só. Ele podia dar liberação logo. Ele nasceu na cama, né, platinota? Ele já colocava a bomba no gabinete aqui, ó. Ah, toma. Colocou outra bomba? Colocou, tira da mãe. Nossa, matou o amigo dele. Ah, o Lotus. Eu lembro que esse platinho falou assim. Ah, você me raidou. Eu não lembrava do nick dele, tropa. Igual eu tô sabendo onde é. Você raidou meu jarvão, ó. Mas aonde que é seu jarvão, Pritinota? Porque eu já tava em outro servidor, né, galera? É, então quando eu tava... Que isso, riguelo? Nossa senhora! Não tem facão de dados na base não, platina? Eu não vou deixar o seu usuário reviver, Pritinota. Você já tá me dando trabalho. E ainda deixar o seu usuário reviver aí, lascou-se. Bom, terminando o assunto da base boot, galera. Por que que eu decidi fazer minha base do lado de onde nasce a base boot? Porque assim que a base boot nascer, eu já vou quitar do servidor, tá, galera? Porque essa base boot ali, como vocês sabem, galera? Se tirar ela do servidor... Pode só ela, galera. Tirar só ela, deixar as outras. Pode ser que o servidor ainda tenha algum ânimo ali, alguma vontade de jogar esse tipo de servidor, galera. Não é só eu não, galera. É muita gente. Porque essa base boot ali, galera. Quem pegou... Quem pegar essa base boot ali, acabou. Já ganhou o servidor. Entre aspas, né, tropa? Ganhou o servidor, entre aspas, né, bem? Porque se não focar também vai perder o servidor pra iniciante, né, bem? Mas quem pegar essa base boot ali, galera, uma vez que o cara tá rushando o servidor, pegou aquela base boot, esquece, acabou. Não tem mais o que fazer, Platinosa. Você nunca vai ter a quantidade de loot que aquela base boot tem. Se eu não me engano, o Platina falou ali, parece que é 60 baú, galera. Olha a ideia, tropa. 60? 60 ou 40? Não lembro mais, tropa. Isso aqui é muito baú, galera. Muito baú mesmo. E é tudo de componente, galera. É só de pólvora, se eu não me engano. Ela tem uns 20k de pólvora, galera. Fora sulfuro e carvão que tem também, né? Mas é a vida, né, Platinosa? Então, assim que nascer a base boot, galera, eu já vou suleirar do servidor, bem. E rezar, né, galera? Que comece no servidor BLOD, né, bem? Porque o BLODzinho é o único que eu tô me animando a jogar ainda, galera. Por causa do iniciozinho de servidorzinho ali. E a galera que joga BLOD, geralmente, é a galera que mais focada em PVP, né, tropa? A galera mais antiga aí do... Da época da Legion, o BR-Winds. Aqueles clãs antigos, galera. Que é o clã mais famoso aí, né? Falando em Legion, faz tempo já que eu não vejo a galera da Legion. Eu vi esse dia ali, mas era um clã fake, né? Que a Legion é um dos melhores clãs, né, tropa? De... De Leste aí, das antigas, né, bem? Fez o nome deles, tropa. Os caras realmente eram... Nossa senhora, eu tenho... Vocês vendo no... Acho que tem um Fael, galera, que é o criador do conteúdo também. É... No canal dele lá, se vocês olharem os vídeos antigos deles, tropa? Quando eu comecei no Leste, eu ia lá e comentava chamando eles de hack, tropa. Porque eu jurava que eles eram hack. Como eu não sabia jogar, né, bem? Por isso que eu falo pra vocês, tropa. Não dá moral pra esses platinosos que iniciantes, que eu não começo o jogo. Quando tá começando agora, morreu pra alguém, galera. Aí ele vai chamar de hack na hora. Por quê? Porque eles não têm a habilidade que você tem, platinosos. E aí na hora que você morrer, na hora o cara vai te chamar de hack. E a mesma coisa foi comigo. Eu tenho certeza que isso aconteceu com todo mundo, né, tropa? Você tá ali dando tiro no carro. Você tá ali dando tiro no carro. Deu 50 tiros. Na sua cabeça, né? Você deu 50 tiros, né, bem? Você pode até ter dado 50 tiros. Ai, meu Deus. Na cabeça do coitado platinosos, que deu 50 tiros. Ele acertou... Ele atirou 50 vezes, né, tropa? 50 balas na cabeça dele. Ele acertou os 50, né? Mas acertou só um. Acertou só um tiro, né, bem? Aí se lascou-se, né, platinava. Aí o cara vira pra trás, né, tropa? O cara que já sabe jogar mais. Aí o próprio aí só vira pra trás. Dá só na testa do platinava. As platinas morrem igual bosta, bem? E aí já manda mensagem na rodada de guerra. Hack! Denuncie! E eu acertou na época da Lera, tropa. Eu sempre chamava eles de hack, ó. Galera, só que foi quando eu comecei no Leste, né? Eu tinha... Acho que eu não tinha nem gravado nenhum vídeo do Leste ainda, tropa. Eu literalmente não sabia jogar, né? E era aquele... Aquelas porcaria daqueles mapas... É... De horário de raid lá, galera. O capítulo. Que ficava na parede vermelha. Nossa, mas eu odiava aquilo lá, tropa. Pô, meu Deus do céu. Canta coisa que o Alfa já passou, galera. Meu amigo, Junkanabrava. Bom, galera, também quero agradecer mais uma vez vocês aí. Pelo 60k, né, bem? Eu tô devendo pra vocês um vídeo especial de 60k, né, galera? É isso mesmo, bem. Essa semana que vem agora também, galera. Como eu falei pra vocês, eu vou viajar, tá? E daí assim que eu voltar, tropa, eu vou voltar com o Evo também, tá? Eu vou voltar meio focado lá. Só que o Evo, galera, eu vou trazer um vídeo por semana pra vocês, tá? E vai ser só vídeo de... É... De 20 minutos ali, tá bom, tropa? Só que vai ser vídeozão top, galera. Vídeozão aí de cinema, bem? Vai ser coisa de outro mundo, tá bom, Platinola? Mas vocês vão gostar muito, tá? Vai valer a pena esperar, Platinola. Que isso eu prometo pra vocês, viu? E a cada vídeo também, eu prometo a vocês que eu vou melhorar cada vez mais. Outra coisa também, galera, a questão do Instagram, tá, tropa? Como eu falei pra vocês, galera, o Instagram agora, ele ficou meio que privado, tá, tropa? E aí eu criei o Discord oficial do canal, tá bom? Lembrando que o link tá na descrição do vídeo. Então, quer conversar com o Alpha Platinola? Que manda mensagem no Instagram, tá bom? Quer dizer, lá no Discord, tá? É só marcar o Alpha lá pra mim, já notifica pra mim. E eu já corro olhar, tá bom? É... O Instagram, galera, tem mais de 8k de mensagem lá, tropa. Pra me olhar aí. Eu não vou olhar uma em cima da outra, tá, galera? Eu vou olhar em sequência, tá? Quem mandou mensagem primeiro, eu vou vendo, eu vou ver. Mas até chegar no Platinum que mandou mensagem hoje, por exemplo, vai demorar séculos, né, Platinowski? Então, manda mensagem lá no Discord, Platinowski. Que o Discord eu uso mais vezes, tá? O Instagram, se contar, galera, eu acho que é capaz de eu usar ele umas duas vezes por... É... Duas vezes por semana e olhe lá ainda, tropa. Porque literalmente não tem o tempo mesmo. Ah, mano! Alpha tá gastando todo o tempo pra fazer vídeo bom pra vocês, Platinowski. Tentando, né, porque esse last tá complicado, viu? Platinowski, não se preocupe, Platin! Esse vídeo Alpha não vai reclamar dos pets, esses pets lixo nojentos. Tira esses pets do jogo, pelo amor de Deus. Ô, Platinowski, socorro! Opa, acelera! Ai, sei, sei, sei! Que isso? Será que ele deitou sem querer, tropa, ou ele é iniciante? Platin! Até pro PVP cê deita, Platinowski. Tá cansado, Platinowski? Ele vai sair por fora aqui, ó. Ai, fechou, saiu mesmo. Vem, que vai se empurrar a tramontina, vem. Eu vou pegar essa do... Vou zoar com ele um pouquinho, galera. Eu não vou trocar. Vou atirar nele, não. Vou atirar do lado dele, tropa. Vamos ver se ele é... Olha, rapaz! O Platinowski deve ser lá do lado. Tome! Tei! Tei! Nossa, ele deve tá abafando ali, tropa. Meu Deus, nossa senhora, eu vou matar esse cara. Eu vou atirar só dos lados, tropa. Tome! Tome mais uma, Platinowski! Tome mais uma! Tei! Opa, filho da mãe! Ele vai me matar. Eu não vou deixar ele me matar, não, tropa. Vem aqui, Seriguelo! Para aí, velho! Oi, agora eu errei de... Ah, não errei de propósito, não. Eu errei mesmo. Platinowski, filha da mãe. É, para iniciante, ele tá... Ele tá dando uns pulinhos, viu, tropa? Parece um cão-duru aleijado, bem. Platin! Aí, eu fiquei zoando com o Platinowski, ó, tropa. Quase que eu morro, tá vendo? E pior que eu errei um tiro ali, não foi de propósito, não, galera. O último tiro ali, eu errei de ruim mesmo. Literalmente, eu errei. Ai, filha da mãe. Nossa senhora. Ah, coitado, ele não tem talento, tropa. Ó, para vocês verem, galera. É só virar a cara do personagem, para ele não atirar na cabeça. Ele dá tempo de usar o reviver. Tome, tome. Liberada, 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 liberada. Toma o chute, 72. Nossa senhora, 109 na testa. Platinowski, respeito, alfa, bem. Mas eu acho que ele tentava ir assim. Ele me deu quantos tiros de 12, tropa? Ainda tem um tiro na 12, ó. Não, tinha dois tiros na 12 ainda. Vou tropar o luxo aqui para o gatinho. Olha, vai sair de novo. Periguelo. Olha mais periguelo. Que aí? Tomou 25. Nossa, está longe, sim. Aqui, tomou 39. Mais 96. Coitado, meu Deus do céu. Ih, gatinho. Vamos, tem mais uma 12 aqui ainda. Pega tudo. Aí, ó. Vamos embora. Vamos ver, galera. Se ele sair... Isso, vai lá, pega o loot do outro. Quer dizer, o outro loot, né? E depois volta aqui, bem. A barriga do gatinho está cheia já. Bom, galera, eu vou... Vou raidar logo o Splatinoz aqui, tropa. Já que ele me fez usar o reviver, vou tentar dar um Wang Deep nele aqui, né? A-BAM! Vai ser igual... Coitado. Platino! Platinalvo! Eu não sei, tropa. O Platino é estranho. A conta dele é nova. Dá para ver que ele é iniciante, galera. Só que ele tem umas habilidades, viu? Tá, por isso aí, tropa. Se esse Platino for iniciante... Iniciante que eu falo, galera, não é conta iniciante, não, tá? O Platino mesmo for iniciante, tropa. Se ele realmente for iniciante, ele está jogando bem desse jeito aí, se ele treinar um pouquinho, galera... Rapaz, meu amigo, João Canabrava. Vai ficar o pro-prey, bem. Só tem que mudar o HUD. Colocar HUD dois dedos, tá no hype. E atirar parado também, né? Que é a vida, né, tropa? Atirar parado, né, bem? A-BAM! Let in! Não apavode, bem. Coitado. Dentro da base, ele deve estar tremendo muito. A-BAM! Que é isso? Não explodiu ainda. Vai restaurar a base aí e pronto. Vou deixar só os dois do gabinete. Vai, vai, ando. Abriu, abriu. Boa. Ih, se liguei, deixou a porta aberta. Que é isso, bem. Tome. Ixi, errei de novo, meu Deus do céu. Socorro! Vamos, morreu igual bosta. Platina, respeitou, só bem. Coitado. Isso aí, Platinha. Deixa a porta aberta, bem. Nossa, pior que me arrependi de ter raidado. Opa, que é isso? Vai explodir, Platina. Corre, Platina. Se esconde. Falta de avisar. Não foi, né, galera? Vocês viram. Volta o vídeo que vocês vão ver o Alfa falando. Corre, Platina. Vai explodir, bem. Corre, Siriguelo. Acelera, bem. Mas o Platina não quis correr, né, tropa? Galera, outra coisa também. Vou colocar a cavila dele aqui. Ele vai sempre lembrar do Alfa, bem. Outra coisa também. Eu vi muito Platina falando. Agora dá para você remover o cadeado, Alfa. Deixa a porta no lugar. Eu sei, galera. Só que como a maioria das vezes você está raidando online, aquelas coisas ali, você precisa de tampar a base meio rápido, galera. Para quem joga solo é meio complicado isso aí, tropa. Porque até você tirar o cadeado, colocar outras coisas, é muito melhor você quebrar a porta e colocar na parede. Aí depois que você se organizar tudo, aí sim, né, bem. Aí você quebra a parede, coloca uma porta, cadeado e tudo mais, né. Mas a maioria das vezes que você está jogando só, galera, a galera vem dar counter raid mesmo. Então até você colocar o cadeado, a porta, você já tomou o famoso, bem. Famoso counter raid, né, pra final. Vai, tem outra caveirinha aqui, ó. Estou precisando fazer um outro vídeo daquele de caveira para você, né, tropa. Fazer um videozinho mais avançado, né, galera. Eu sempre falo para vocês o vídeo de iniciante, né, galera, iniciando o servidor, só que sempre a mesma estratégia, né, estratégia ali de iniciante mesmo, né, para iniciar o servidor. Mas vou fazer uma nova estratégia, galera, iniciar o servidor modo hardcore, bem. Como um mestre inicia um servidor, prejuízo, nossa, que jarvãozinho de PVP e é PVP para todo lado, bem. É tiro, porrada e bomba. Platin, é, bomba. É, galera, acabei me arrependendo de ter raidado, ó. Prejuízo, né, bem. Prejuízo. É basinha legal até, galera. É, mas deu prejuízo de qualquer jeito. A gente só tinha ferro queimando aqui, meu Deus do céu. Olha, não tem arma, não tem nada. Tudo que ele tinha de arma, ele saiu lá para fora para poder me matar. Olha, galera, o Platino mandou mensagem aqui, ó, pedindo pelo amor de Deus, para não deixar, não levar todo o luxo, né, deixar pelo menos um pouco. Coitado, eu falei para ele, você é iniciante? Ele falou que sim. Ele falou que já jogava antes, só que ele tinha parado por um bom tempo e parece que voltou agora de novo, ó. Eu sabia que tinha que ter alguma coisa errada, galera. Eu sabia, bem. Mas deixei o luxo todo aí, galera. Eu peguei só a pólvora mesmo, para poder tentar, né, pagar um pouco das boas que eu gastei. E a base vai ficar aí para ele, só restaurar de novo. Infelizmente, eu quebrei a geladeira, os negócios dele ali, né, bem. Só que eu fui e deixei para olhar a mensagem depois, né, galera. Na hora que eu estava no raid, demorei para olhar a mensagem. Bom, galera, agora que eu vou mostrar o luxo para vocês, olha só. Só que isso aqui foi tudo o luxo comprado, tá, galera? Eu não farmei não, tá? Eu acho que é um ou dois, algumas coisas ali que eu farmei só, galera. Que eu farmei não, né, que eu peguei na base dos raids ali, essas coisas do salo de cartão, na verdade, né, mas a maioria foi de raid, tá, galera? E os raids, o loot de raid eu consegui tudo comprando, tá? Então eu comprei tudo minério. Eu gastei mais ou menos aí 300 cupons, eu acho, galera. É, que eu tinha recarregado 300, né, ganhei o dobro, 600 e pouco. E aí ficou 300 e pouco ainda. Então eu gastei 300 cupons, né, galera. Infelizmente, galera, acabou de nascer já a base boost. Já, na verdade, já nasceu, né, enquanto eu saí para editar o vídeo para vocês. Quando eu voltei já estava uma trocação insana ali, galera. E aqui eu tentava... É, tentando liberar a dinamite, né, galera, no primeiro dia. Só que infelizmente, né, galera, está bugada essa bosta aqui. Bem, olha aqui, vou mostrar para vocês. Tá vendo, ó, dinamite level 12, né, só que... É, level 11. Só que se você olhar do lado ali, na descrição dela, é level 12, galera. Ou seja, você tem que aprender tudo aqui, galera, para depois aprender dinamite. É a última coisa que você aprende. Isso vai dar mais ou menos aí, galera, uns 40k de peça. Enfim, galera, de qualquer forma não compensa, tá, galera? Agora são mais ou menos aí 4 horas da manhã, já está para amanhecer o dia. É, 1 hora da tarde já vira trade zone, você já consegue qualquer sala de cartão, uma dinamite, uma C4, explosivo, essas coisas. Então não compensa, tá, galera? De qualquer forma ali... Ah, mas se você jogar em clan, compensa aprender dinamite, galera? Não compensa, tropa. Desse preço que está aqui, não compensa, tá? Ah, mas tem talento que fica mais barato. Mas de qualquer forma, galera, não compensa por causa do tempo que você demora fazendo isso. O tempo que você demora farmando peça ou comprando peça, fazendo qualquer coisa para aprender isso daí, se você pegar esse tempo e farmar, galera, quando virar trade zone e você já tiver pegado ali, virar trade zone, fazer uma sala de cartão, pegar uma C4, você vai conseguir muito, muito mais luxo do que você aprender dinamite, por causa do tempo, né? Nesse tempo que você aprende dinamite, se você pegar esse tempo e farmar, você vai ganhar muito mais. Aqui tinha um platinho, galera, eu estava olhando aqui, eu acho que ele é gringo. Ele estava olhando do lado da base aqui, eu acho que ele estava querendo raidar. Raida não tem como, né, que não virou trade zone ainda. A não ser que ele vai raidar de bastão, né? Aí tem como. Eu vou, já chamei ele aqui para doar o loot para ele, tropa. E olha só, ele deve ficar muito feliz, né, bem? Imagina, galera. Imagina, bem. Bom, e esse servidor, galera, como eu falei para vocês, tá? Iniciei o servidor gastando dinheiro, né, tropa? Comprando tudo, minério. Não farmei, como vocês viram, só farmei rua ali para poder subir o leve e fazer o planador, né? E agora no próximo servidor, galera, eu vou iniciar de novo o servidor. Amanhã, porém, prate nosso, que eu vou iniciar o servidor sem gastar um centavo. Nem sequer aquele primeiro cofrezinho ali de 10 cupons, galera. Nem isso, tá? Nem o cofre de 10 cupons eu não vou gastar, galera. Então, quem raidar minha base, com certeza, bem, vai ter muito loot. Eu não, né? Prate! Eu estou literalmente com preguiça de farmar, tropa. De qualquer forma, a galera que raidar minha base está lascada, tropa. Vai se arrepender muito mesmo, porque não tem loot nenhum, tropa. Estou literalmente com preguiça mesmo. Estou até começando agora a pensar em voltar para tudo, galera. Porque o blood... Deixa eu dar uma ideia, galera. O blood é 3x. Eu estou com preguiça de farmar no blood, tropa. É isso mesmo. Eu estou num blood lá hoje, galera. Vai, Pratino, coloca o cabinete, bem. Estou num blood lá, galera. Eu estou com 4k de pó, tropa. Literalmente 4k de pó. Eu falo na rodada de guerra que eu não tenho loot e ninguém acredita, né, bem? Porque é o alfa, né, Pratino? Imagina o alfa sem loot. Vou mostrar o clã para nós aqui, ó. Wind, sei lá, um salve para o clã Wind aí, ó. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.